Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Fulei o muro da escola pra correr atrás de pipa Joga conversa fora, biloca hein Fica matacato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido a pronta fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira, mocinho Os bandidos, vida louca desde cedo Atrás dos inimigos O mais folgado da rua, tipo o mais aloprado Jitinho de marreto, carinha de fogado Eu odiava escola, classe O centro de ensino da meu chumbim Da meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem treta Tanto escutar o nome, por ele eu atendo Na madruga é nóis de novo, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Passei a infância no caixa e aprontei pra caralho Na fuga da loteca a casa sempre cai Se acostumar com as torturas é sempre difícil Trabalho exige muito, rouba é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tenho uma lana mostrando cheia de PC O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar, esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém Infelizmente que esse pé não se tem Preto e tem um entre cem Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho Logo encontrar o fim Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Queria até ter um carro, tudo nada estilo esporte Pra conseguir um daqueles só sendo um patrão do esporte Ou conseguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles zobam no carro Me chamam de bandidão, chamam ele de dor Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Avisa lá que nossa firma tá chegando Deus abençoa um pouquinho a cada ano Ganhar por hora o salário de um mês Ver os cabaço me chamando de burguês De panamega na pista roncão chama atenção Nós acelera, nós trampa pra encher o tanque de pódio E nunca mais eu quero viver aquele episódio Dormir com fome te faz só alimentar o ódio Que aquele sonho saia da gaveta Que tudo pra te torne realidade Que você possa honrar a sua preta Quem tem fé e busca tem prosperidade Eu quero pra ti o que você quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro melhor o sangue Me deixa os palhaço que sorriram com tristeza no olhar Quando viram só no topo e o brilho do meu colar Desacredita não Meu anjo de guarda não tome Quis me vê lá no bolso mas tá tudo nos conforme Quer me ver na derrota eu sou vitória Tô na luta minha conduta é fazer minha história Mesmo sendo a nuvem preta te desejo bem Bumerangue que cê lança ele vai e vem Não segura minha preta deixa eu vencer Tô na pista vendo o pódio eu quero correr Quem atrasa minha casa fusca meu rolê Quero que se fuda eu tô no corre pra poder crescer Que aquele sonho saia da gaveta Que tudo pra te torne realidade Que você possa honrar a sua preta Quem tem fé e busca tem prosperidade Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro melhor o sangue Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro melhor o sangue Eu quero pra você Hoje eu quero te dar 30 minutos Eu quero te amo E agora eu devo te amo Eu quero te amo Selfie com copo na mão, hashtag hoje tem Pela legenda da foto parece estar bem Amizade digital já passou de cem No seu mundo real tá faltando alguém Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçar tão bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçar tão bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Uh oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Mundo sem cor, sem nada pra oferecer Quem vê ela sorrir, não sabe o que tem a dizer Janela não tem um horizonte blue nem Nem tudo que possa, nem tudo que faz é tão real Congelou o coração, amar é distração Choro que ninguém escuta esconde a rejeição Mesmo fraca mostra força nessa ocasião Maquiagem e o sorriso é só superação Vários rolê não se apega com ninguém Quer se envolver mas prefere ficar bem Não vai voltar pra casa com sentimento pior E acordar de manhã com uma saudade bem maior Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçar tão bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçar tão bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Uoh, Oh, Oh, Oh Uoh, Oh, Oh Uoh, Oh, Oh A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Cada lágrima sua pesa uma tonelada Sua felicidade já foi mais balanceada Vestiu o melhor look calçou o balanceada Disfarçou o choro e partiu pra madrugada Viu esse momento, só por um momento Esqueceu da sua dor, só por um momento Deixou o sentimento, no estacionamento Tá bebendo pra esquecer, a todo momento Celular descarregando, já não dá mais pra apostar E a felicidade falsa, onde é que vai descarregar? Não vai voltar pra casa, com sentimento pior E acordar de manhã, com uma saudade bem maior Semana mal, um dia bem Na vida não tem like, que na rede tem Assombrados pensamentos, disfarçadão bem A selfie com maquiagem, esconde o caos de alguém Semana mal, um dia bem Na vida não tem like, que na rede tem Assombrados pensamentos, disfarçadão bem A selfie com maquiagem, esconde o caos de alguém A selfie com maquiagem, esconde o caos de alguém Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela que tem o coração de gelo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.